É claro que as suas sobrinhas vão gostar de passar uns dias aqui com o senhor, seu Elias. Ué, por que não gostariam, hã? É que... é que eu... eu menti pra elas. Mentiu, seu Elias? É, eu... eu falei que era um homem muito rico e morava numa casa enorme, luxuosa. Isso não ficou nada bonito, né, seu Elias? É, mas olha, eu... eu tenho certeza que elas vão perdoá-lo por causa dessa mentirinha, seu Elias. Afinal de contas, o que importa não é a riqueza. É, é o sentimento. São os laços de família. Ah, então lá dentro é... A senhora já tava falando assim, porque a senhora não conhece minha sobrinha, né? Olha, a Bela, tudo bem. Tudo bem, é boazinha. Agora, a Dulce e a Flora, ui, são mais ardida que pedida. Ah, minha Bela. Ai, minha Nossa Senhora da Aparecida, são elas que chegaram. E agora? Ah, minha Bela. Ah, minha Bela. Mas que paisagem, né, Llanjo? Aquela lá só pode ser a vela, né? Curioso, esse castelo acabou de aparecer aqui e já foi abandonado. Deve ter morado alguém muito rico e importante aí. Mas por que será que ele foi embora assim, de repente? Eu acho que eu já sei quem sabe a resposta. Acolha que é Dona Carochinha juntas. Qual será o segredo desse castelo? Esconde! Então é aqui, o castelo de Bonitão transformado em fera. E pelos meus cálculos, o prazo dele já está se esgotando! Prazo? Do que está falando? Antes de partir, eu avisei que o feitiço só poderia ser desfeito caso uma jovem se apaixonasse por ele. Mas isso tinha que acontecer antes que o retrato dele no quadro, que está na biblioteca, também virasse o retrato de uma fera. Então o retrato dele também está se transformando? Lentamente. E pelo tempo que já passou, falta pouco para a pintura se transformar de vez em fera. E isso quer dizer que, se uma mulher se apaixonar por ele, estará a salvo. E quem ousaria se casar com uma fera tão horrorosa? Então o que é que é que é isso? E aí, eu quero tomar um banho. Estou tudo suja. Estou tudo empoeirada. Olha. Será que tem hidromassagem aqui? Ah, é ruim, hein? Ei. Ah, dá logo. De novo. Dê logo essas malas daí ao Monegão. Atrape-me. Ah, por favor. Tire logo nossa bagagem daqui de dentro. E vocês duas. Vão avisar ao Tieliz que nós já chegamos. Estamos com a menta, precisamos comer alguma coisa. Eu quero um café puro, sem açúcar, com torrada diet e geleia light! Ande, criada! Ande! Eu? Nós? Tem mais alguém aqui? Suas moloides! Olha aqui! Eu vou falar com meu tio Elias para despedir vocês dois! Não é porque... Dulce e Flora, vocês duas não estão reconhecendo? Esse é o nosso tio Elias. O tio Elias? Esse aí? Quem é isso? Mas se ninguém vai se apaixonar por uma fera, não há perigo do feitiço se desfazer. Por que a preocupação, carocha? Ora, curta! Agora que a fera resolveu se mudar aqui pro sítio do pica-pau, é bem capaz daquela boneca de pano atrevida e da menina do nariz arrebitado resolverem atrapalhar os meus planos. Não se esqueça que ela já fez isso uma vez! Ela ajudou o pequeno polegar a fugir! Ai, ela falou de mim! E de você também, Naruzinho! Será que aquela barata cachucuda tá falando da gente? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do pica-pau amarelo... Tchau! Tchau!